Uma nova ordem mundial. Um lobo em pele de cordeiro. Assim, podemos descrever o cantor Justin Bieber, que continua mentindo, afirmando ser cristão, ao mesmo tempo que continua usando as mesmas simbologias ocultas ensinadas no satanismo e em outros cultos ao diabo. Atendendo a vários pedidos de inscritos aqui do canal, resolvi fazer um segundo vídeo sobre o Justin Bieber, que continua sendo usado pela elite ocultista que domina a indústria do entretenimento para influenciar as suas fãs que não enxergam a face oculta e maligna do cantor. Nesse vídeo, veremos mais fatos que ajudam a comprovar ainda mais o envolvimento de Justin com o satanismo tão comum na indústria da música. E agora, vamos analisar. Justin Bieber, assim como vários outros artistas, caiu de paraquedas na perversa indústria da música. E o pior de tudo, com a autorização dos próprios pais que entregam seus filhos ao sistema pela fama e altas quantias que são oferecidas. Recentemente, o cantor que tem mania de blasfemar contra Deus gerou polêmica ao postar essa foto no Instagram em que ele descansa e se compara a Deus, escrevendo na legenda algo como E no sétimo dia, frase retirada da Bíblia em Gênesis 2, que diz No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Essa não é a primeira vez que Justin se compara a Deus. O cantor posa o tempo todo fazendo a pose da crucificação de Jesus Cristo, que é ensinada no ocultismo como uma forma do artista caçoar de Deus se comparando a Jesus. No sétimo dia, Deus já havia terminado. Vários outros artistas já foram mostrados aqui no canal fazendo o mesmo simbolismo. O cantor, que se diz cristão, é um grande amigo e fã do cantor Marilyn Manson, que é envolvido com o satanismo até o último ano. O último fio do cabelo e em um dos seus encontros, os dois fizeram até alguns selfies juntos. Justin, inclusive usou esse figurino em seu show, com a foto de Marilyn Manson estampada em seu peito. Porém, a surpresa ainda maior está atrás da roupa em que Justin blasfema novamente e dessa vez se compara a Satanás, dizendo, Justin Bieber é maior do que Satanás. Será que Marilyn Manson estaria dando algumas dicas satânicas pessoalmente a Justin? Não é nenhuma novidade para ninguém que Marilyn Manson é totalmente envolvido com o satanismo e sempre foi bem claro que o cantor, como um bom satanista, odeia a Jesus Cristo e, consequentemente, odeia aos cristões. Então, o que Marilyn Manson estaria fazendo com Justin Bieber, que afirma ser cristão? As trevas não se unem com a luz, certo? Nessa foto, Marilyn também caçou a de Jesus Cristo, fazendo o simbolismo da crucificação, assim como Justin faz o tempo todo. Nesse vídeo, Marilyn Manson aparece provando o quanto odeia a Cristo, rasgando as páginas de uma bíblia durante um show. Justin parece gostar tanto de Marilyn Manson que aparece novamente usando uma outra camiseta com o nome do cantor, com uma imagem que é mais uma blasfêmia, como de costume, por mostrar Jesus com três rostos. Bieber parece estar gostando tanto das ideologias satânicas, que tem inclusive um moletom com o número 666, a marca da besta, localizado bem em suas costas. Ideologia satânica, que parece agradar também a sua suposta ex-namorada, Selena Gomez, que já foi vista também usando uma camiseta com esse número satânico. Coincidência? O cantor que se diz cristão, também continua fazendo os já conhecidos gestos satânicos que sempre fez desde o começo da sua carreira, como por exemplo, a mão chifrada, que representa o demônio Baphomet. Segundo os ocultistas, esse gesto é usado para jogar maldições, e Justin é visto inclusive fazendo isso durante os seus shows, direcionando o gesto para os seus fãs várias vezes. Esse gesto é feito repetidamente por várias outras celebridades. Mais coincidência? Justin parece gostar tanto de gestos satânicos, que também aparece várias vezes fazendo esse outro gesto, que também simboliza a cabeça do demônio Bode Baphomet. Gesto que também é feito por várias outras celebridades. Justin também fazia muitas vezes esse outro gesto satânico muito popular, que simboliza o número 666. Gesto que por sua vez também é repetido por várias outras celebridades. the vições rejectas. Gosto que foi inspirada quando teve o aumento do número 666. peakamos Party. Não sabe o número 666 eliminado. a gente não sabe como esse éюсь, reinforcement está provavelmenteancorro. e tudo que não sabe como um. Amém. O cantor Drake aparece fazendo os três gestos satânicos no trecho desse vídeo. Mais uma coincidência? E então, somando esse com o primeiro vídeo, temos fatos mais do que suficientes para entender de uma vez por todas que Justin Bieber pode ter sim envolvimento com o satanismo que domina totalmente a indústria do entretenimento. Parece que Justin é mesmo um lobo em pele de cordeiro, que assim como vários outros artistas é usado pela elite oculta para influenciar seus fãs que não fazem ideia das suas intenções ocultas e finge ser cristão, claro, para não ser descoberto e passar desapercebido. Mas e você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou, deixe um like no vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo. Curta a nossa página e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Adeus!